A gente vai morrer E aí, baraca! E aí, baraca! E aí, baraca! Cai certo aí, pra vocês não bugar, ô! E aí, cai, bootcamp aí, cai, cai! E aí, ela! Chamo! Bora, bora! Chamo! Chamo, bora! Mas vocês vai cair certo, relaxa Certo, cai bem, cai certo das armas Ah, que que adianta? Mostra ninguém Nossa, tô usada na boca É o cara Eu tava com a 2 e 3 de peça aqui Tama aí Não, vou puxar Não, vou puxar Ah, dá o ID aqui Não, vou puxar Ele no lado com a ponta de baixo Que susto, velho Olha isso Esse aqui é bot, não é possível não Pera, baraca! Pera, baraca! Pera, baraca! Não se mexe, moço! Ixi! Que bosta de treta Eu nem teve treta agora Pera, baraca! Não tô dando não Pera, baraca! Nossa, cara aqui Esse cara tá viajando esse ano Vai ter mais um aqui Mais um, 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 mais um esse aqui não veio aqui. Gostei da QBZ, eu acho que. Essa QBZ aqui ó, top né? Top. Nem sei qual é essa que eu tô aqui. QBZ pra mim acho que é as melhores... Pra deu deitadão aqui, velho. Dourada. Pra meter o deitadão aqui, po. Ela é bem modelada. Nossa, aquela é M16 de ouro. Ela não é uma pintura. Ela não... Não, mas aquela M16 de ouro, M4 de ouro, tudo de ouro. Nossa, maravilhoso. Baraka falou que na Alemanha vai ter tudo. Como é que é, Baraka? Quando você jogou lá nas contas, ela tinha todas as skins do jogo? Todas, todas, todas. Tudo? Até esses a um não, mas... Todas, skin completa, todas as skins, tudo. Você precisa jogar com cuidado. Caralho! Jogar de milho. Já tá jogando o coelhão lá no... Coelhão. O que? É. Na esquerda também, na esquerda também. É, tem na esquerda também. Já tá jogando... Tenta perfeito. Bastante, ele! É. Tenta perfeito. Tenta perfeito. Tenta perfeito para o carro. A gente explica às vezes o carro. E... Não pode ajudar. Um, acho que, aqui. Eu acho que eu tenho skin em todas as armas, eu acho. Eu quero aqui. Essa skin aqui do Pass Royale aqui da AK é bonitinha, eu tenho a mira diferenciada. Da AK? É mano, do Pass Royale aqui. Essa skin que eu estou usando aqui, olha aqui. Ela é bonitinha, ela é bonitinha. Aqui tem um, quando você vira é doido. E ela tem, e atrás dela também é diferente, a coronha. Caiu o drop aqui na frente, olha. Que haveria mais o drop. Oh, descolidinho, descolidinho. Vou encerrar. Enemies ahead! Ah, joga um crash, vai errado Tá finalizando a maldade? Tá finalizando o cenário da maldadezinha, da maldade, da maldadezanha Maldazinha, maldadezinha Bancamos no Insta Stories aqui lá Agora o GTA tá baixando Vamos ver a sua cora A gente tá boa hoje, viu? Naquele dia ela demorou quase 5 horas pra baixar, quase no GTA, vei Hoje já tava 4 segundos Sai na etapa da área do Gilmano? Nada, filho Porque tem dia que... Ai, tinha eu bater no meu celular, vei Ah, tá 100% Vou jogar no celular, filho Vai jogar no celular? Claro Como diz o Murilo não tô naquele pixel O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Arena onde? É porque minha conta tá no Android Porque depois que eu loguei no... Não, eu vou querer... Igual aqui não tem nem um jogo que você criega Sua Arena é... Vai, velho, essa Arena é pescador Ele sabe fazer isso aqui Ele é um bom moleque Ele é um cara muito boa Tô na Arena do... Da Selva Tô top, né? Sou bom Obrigado Eu sou a Arena da Selva, velho Sou top, né? Ah, Arena da Selva é 9, filho 7, 8, 9 de Arena Tô 12 É só instalar só? Eu só instalei Eu só instalei e entrei direto Eu instalei porque eu trouxe e dei um estouro chute Dá um velho aqui Beleza, morreu depois de um mês Porra, cara largado da porra, velho Bora, o Baraco tem que ter um pé em Baraco Não dá Ô, Baraco, você guardou minha vaga lá no motoclug, né? O quê? Guardou minha vaga lá no motoclug, né? O quê? Guardou minha vaga lá no motoclug, né? Guardou minha vaga lá no motoclug O quê? 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 Sobe, sobe, barão Desce buceta Vai, da Colômbia Pai, já tá me exterminando a partida, velho Calma aí, velho Quanto minuto falta, baraca? Quatro. Quatro. Quatro minutos deu. Deu não, Tommy. E agora? E agora? 5 janelas. Bete. Tindo... Tindo... E aí